Oi, oi, tudo bem com você? Sou Débora de Souza, artesã. Hoje eu vim trazer pra você uma super novidade que eu descobri há pouco tempo. Um aplicativo incrível chamado DIY Amino. Se você, como eu, ama tudo que é relacionado ao artesanato, você vai adorar essa novidade. Eu vou te explicar mais como funciona esse aplicativo. Vem comigo. Bom, e o aplicativo é bem simples. É só você baixar o aplicativo, tá? O meu eu baixei pela Play Store, mas você pode baixar também pelo Google Play, ok? Vem aqui no íconezinho do aplicativo, você já vai entrar na interface. Eu achei bacana porque é bem intuitiva, ok? Eu gostei bastante, ó. Tá vendo? Aqui você tem o feed de notícias, onde as pessoas postam aí as suas criações, suas inspirações, aí tudo que gostaram, que gostam nesse mundo maravilhoso do artesanato. Tudo faça você mesmo. Se você, por exemplo, gostou de alguma postagem, você pode vir aqui e não só curtir, mas distribuir muito amor, que sai os coraçõezinhos, ó. Eu achei super bacana isso. E também você pode interagir com a pessoa que fez a postagem, tá? Você pode colocar aqui, você pode vir e escrever alguma coisa, por exemplo, eu escrevi aqui lindo, e postar. Pra você postar aí as suas criações, você vem aqui nesse lapisinho do lado e depois vem aqui em blog, coloca o título da sua postagem, coloca aí a descrição, a sua foto, o seu vídeo, enfim, o que você queira postar de criativo e pode aí distribuir e mostrar pra galera aqui da nossa comunidade DIY Amino, tá ok? Aqui também você pode, você pode entrar, ó, entra nessa casinha aqui, você vê o seu perfil, a sua foto, vem aqui e você pode interagir também com a galerinha da comunidade, a galerinha super criativa, aí em chat, tá bom? Você pode criar um chat, interagir com eles aí, entrar em chats que já existem, ok? E aí também você pode vir aqui em notificações, ver todas as pessoas que curtiram aí as suas postagens, que estão seguindo você, comentaram nas suas postagens, e é isso. E se você adora artesanato, faça você mesma DIY, esse aplicativo é pra você, ok? Eu simplesmente adorei o aplicativo. Se você quer ficar por dentro e tá aí nessa comunidade maravilhosa de pessoas que amam criatividade, vai lá, baixa o aplicativo. Eu estou lá como The Mimos by Débora de Souza. Já postei várias coisinhas por lá e espero que você me acompanhe lá também. Espero que você tenha super gostado da novidade. Tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo.